Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado irmão e inscrito deste canal. Eu venho aqui trazer um pequeno despertamento, meus irmãos, a respeito do que muitos acham normal. Isso mesmo. Quantos acham normal jogos de videogame? Quantos pais compram jogos de videogame, entregam para o filho e ali o filho começa a jogar, o filho passa o dia todinho jogando e os pais acham bom. E de repente a criança começa a mudar o comportamento, a criança fica rebelde, fica agressiva e os pais muitas das vezes levam no médico achando que isso é coisa normal. Mas o que está de trás disso aí? Infelizmente é o inimigo que está atuando através desses aparelhos aí. Eu quero trazer e colocar aqui hoje um pequeno despertamento, um testemunho que o Felipe Trigueiro me enviou, do seu sobrinho que teve um despertamento a respeito dos jogos de videogame, meus irmãos. Você vai ouvir, você vai ver o quanto esses aparelhos são das trevas, são diabólicos. A Bíblia deixa bem claro que nós não poderemos colocar coisas má perante nossos olhos. E bem sabemos que o videogame, ele se torna uma maldade, porque todos os jogos são consagrados a satanás. É jogo diabólico, é jogo satânico, é jogo que incentiva a morte, é jogo de tiro, jogo de faca, é jogo demoníaco, infelizmente. E muitos pais têm visto isso e têm achado que é apenas um desenho, mas já traz esse desenho, infelizmente está maldade. Como se diz esse jogo aí, PS3, Darts e Inferno. Já está falando tudo. Tudo isso que está de trás desse jogo aí é diabólico, já está falando Inferno. Já está falando Inferno. Olha aí, que jogo diabólico aí, meus irmãos. Olha como você vê a capa desse jogo aí, PS3, Darts e Inferno. E muitos têm isso como normal, como apenas um desenho, meu irmão, minha irmã. Tudo isso se configura no mundo espiritual, trazendo para o mundo físico. Isso aí vem legião e legião de demônio. Acaba atacando as crianças, ataca até mesmo quem está jogando, a criança fica rebelde, a criança fica agressiva, tem pesadelo, tem perturbação. A criança, ela muda o seu comportamento, fica querendo bater nos pais, dá murro na parede, fica irado, cada dia mais soberbo e muitos acham normal. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você aí que é pai de família, não dê jogos para os teus filhos, não dê aparelho de jogos aí para o teu filho estar jogando. Eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele nos alerta. Jesus Cristo, ele tem o maior prazer de te alertar, toma cuidado. E desde já quero contar apenas uma experiência que eu tive, né, uma visão que eu tive, muito tempo atrás, a respeito de um jogo chamado Free Fry, né. Deus me dava uma visão a respeito desse jogo chamado Free Fry, meus irmãos. E eu via em visão muitas pessoas jogando esse jogo, muitas pessoas jogando esse jogo Free Fry. E de repente, naquela visão ali, o Senhor permitia, uma daquelas pessoas que estava jogando vinha até mim e falava assim para mim, joga, eu falei assim, não vou jogar nada, porque ela me dava aquele aparelho na minha mão, na hora que eu olhava para aquele aparelho ali, né, para aqueles jogos, né, que estava ali, que aqueles caras estavam jogando, aquelas pessoas estavam jogando, quando eu olhava para o aparelho do telefone, automaticamente aparecia uma mensagem com a caveira, uma mensagem enviada de Satanás com a caveira, dizendo, automaticamente, todos que jogam esse jogo estão acorrentados. Estão acorrentados por quem? Por Satanás. Então, meus irmãos, vemos que através desses jogos, tem incentivado muitos, muitos irmãos, muitas irmãs, infelizmente, infelizmente, parado de orar, parado de ler Bíblia e outra coisa, tem incentivado muitas crianças a levar a faca para a escola, incentivado adolescente, entrar armado na escola, matar uns aos outros, incentivado muitos a se suicidar, é cada jogo diabólico. Então, presta bem atenção o que você está entregando para os teus filhos, presta bem atenção o que tu está entregando para os teus filhos. A Bíblia diz que nós erramos muito, meus irmãos, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos que ouvir e saber aquilo que eu e você estamos fazendo e praticando. Nós temos que ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus está nos alertando. A Bíblia diz que o homem natural não entende, não compreende as coisas espiritual. Para muitos, o jogo é normal. Mas para quem é espiritual, Deus vai mostrar que não é normal, que o que está por detrás, infelizmente, é Satanás. Porque o diabo, meus irmãos, infelizmente, ele não vem com chifre dizendo que ele é diabo. É. Ele não vem, meus irmãos, com as garras, dizendo que ele é diabo, não. Ele vem demonstrando que é uma pessoa boa. Vamos ouvir agora, meus irmãos, o áudio aí que o servo do Senhor me enviou para despertar a minha vida e a tua vida para você saber o quanto esses jogos são bastante diabólicos. ouça aí agora e seja edificado. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, quem fala aqui é o vosso irmão Felipe Trigueiro. Estava aqui, meus irmãos, fazendo algumas coisas aqui em casa? Aí o neto da minha esposa veio para cá ontem, né? Nós estávamos conversando acerca de algumas coisas e teve algo que me chamou muita atenção, que ele me falou. Hoje ele está atualmente com 11 anos de idade e ele tem algo muito forte a declarar para vocês concernente o videogame. Sabemos, né, que todos os videogames não é de Deus, né? Mas ele viu algo específico em um certo videogame chamado Nintendo e eu vou pedir para ele estar aqui relatando a experiência dele o que ele leu, o que ele falou que tinha algo escrito no controle. Ele vai relatar aqui que ele pode falar melhor do que eu. Vem cá, Kev. Fica tranquilo, tá bom? Não dá uma parada de ser com você aqui, não. Só vai sair tua voz. Relata aí para as pessoas o que ocorreu. Pode falar tranquilo. Tipo... Tem que falar mais perto. Você tem que descer aqui, ó. Para você falar mais perto para a tua voz sair aí. Deixa eu ver se... Acabei parando. Pronto, tá aí, fala. Tipo, foi assim. Meu amigo chegou desesperado. Me deu o negócio. Aí eu peguei, olhei atrás. Tá, mas você, que negócio que ele te deu? Um Nintendo. Um Nintendo, é. Eu gostava disso. Depois que eu vi o negócio, eu não gostei mais. Não quero mais isso. Ele me deu todo desesperado. Aí eu peguei, olhei na traseira dele. Tava escrito. Vamos ir comigo para o inferno. Aí eu já não gostei. Querendo saber mais coisas sobre ele, eu peguei e taquei no chão. Eu não sabia o que eu fazia, né? Se podia abrir, eu... Não sei. Se podia abrir, eu pedi para alguém abrir para mim. Aí eu taquei no chão e... Tá, vamos frisar aqui primeiro aqui. Vamos aí. Vamos frisar aqui então. Então, no caso, veio um amigo teu. E do nada, te ofereceu o Nintendo. Deu para você. Né? Só que ele veio desesperado. Aí quando você pegou o Nintendo, aí você viu algo escrito. Mas estava onde que estava escrito? Atrás do... do Nintendo. Atrás do... do controle do Nintendo? Do Nintendo mesmo. Nintendo até mesmo. Pela caixa quadrada? É. Ah, sim. Vai, fala aí. Eu peguei... Peguei e taquei no chão. Aí consegui abrir. Aí no controle, estava... Vamos... Vamos para o inferno comigo. Vamos descobrir como é que é lá. Vamos para o inferno comigo. Descobrir como é que é lá. E vamos descobrir como é que é lá. Certo, vai. Aí eu vi no outro controle. Lá é um lugar muito bom. Não tem esse negócio de fogo como todo mundo fala. Não tem? Esse negócio de fogo assim, não tem demônio como todo mundo fala. Aí no... Na telinha que fica aparecendo o mar, ele jogando assim, pulando as coisas. Apareceu, é... Vamos para o inferno comigo, que lá é um lugar bom, que lá a gente pode brincar de muitas coisas. Pode fazer muitos negócios. Também... É... Apareceu outro negócio escrito. Demônio é uma pessoa boa. Não é uma pessoa ruim. Jesus é uma pessoa ruim. Ele não ajuda em nada. Foi isso que eu achei lá no... No Nintendo. Que o meu amigo me deu. Aí eu nem... Mas como assim, Kevin? Você pegou e tacou no chão. O que você tacou no chão? Foi o controle do Nintendo? Não, o Nintendo todo. O controle estava junto. Ah. Junto assim. Aí eu peguei e está aqui no chão. Aí abriu o... O Nintendo e o controle. Aí essas coisas estavam escrito dentro? Aham. Gente... Pra vocês verem, meus irmãos. Como o diabo, ele... Ele é sujo, né? Essas coisas malignas também estavam escritas por debaixo do Nintendo, nas costas do Nintendo. Conforme ele declarou aqui. Expressou aqui. E também dentro do Nintendo. De repente foi o próprio Deus, né, meus irmãos? Que impulsionou o Kevin a meter o Nintendo no chão. Remeter contra o chão. Quebrou. E tinha mais coisas escritas dentro, né? Mais conteúdos diabólicos e profundos. E ao ponto, né, de dizer que o diabo é bom, né? E você falou que teve uma parte que estava escrito, né? Que aquele que vê vai ser igual a ele. Como é que é? Como é que é mesmo? Fala aí. Fala dessa aqui pra tu falar. Aquele que vai com os personagens do Nintendo. Tipo, Mario, Luigi, essas coisas assim. Pro inferno é... Você pode virar um demônio bom. Estava escrito, né? Uhum. Meu Deus. Então tá aí, meus irmãos, o relato do neto da minha esposa, o Kevin. Estávamos conversando a respeito disso. E foi assim, foi um estralo, irmãos. Foi um estralo. Pouco tempo acabou de falar isso comigo. E resolvi gravar aqui para o despertamento dos irmãos. Então eu tenho dois amigos aqui, né? Tenho muitas pessoas aqui como amigos e amigas. Mas eu vou estar aqui mandando esse conteúdo aqui para o Pai Gerso. E para o Nathanael. Para eles estarem postando nos seus respectivos canais. Para o despertamento dos pais, né? Porque os pais que são responsáveis pelos seus filhos... O próprio Kevin aqui, meus irmãos, ele mesmo quebrou. Porque nos dias atuais, qual é a criança? Vou falar aqui... Vou falar na linguagem assim. Porque possa ser que tenha crianças que queiram, é claro. Mas dificilmente, meus irmãos. Uma criança vai pegar com espontaneidade e quebrar. Não querer haver esse repúdio, né? Porque qual é a criança que não quer ter? Dificilmente uma criança não quer ter um videogame, né Kevin? Para jogar, para ficar brincando. Mas é uma coisa diabólica. Ele está com 11 anos de idade. Ele já sabe ler. E ali ele viu coisa terrível. Então, resolvi aqui estar gravando. E eu creio aí que o Pai Gerso, né? Meu Pai Gerso vai postar no canal dele. E o Natanael, dois homens de Deus. E que sirva de despertamento para todos. Quem vos dirige a palavra é o vosso irmão Felipe Trigueiro. E o Kevin, neto da minha esposa. Deus abençoe a todos a par do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.